Oi! Estamos aqui na rótula da Avenida Icaraí, em frente ao estúdio da Rádio Nova Metrô, onde vamos dar início ao nosso primeiro Bloco da Esquina, não é mesmo, Zé? É isso aí, Bloco da Esquina inicia hoje, onde nós vamos percorrer esse bairro aqui do Bairro Cristal e ir em busca de novos talentos e fazer uma bagunça no bairro, né? Será que a gente vai achar os novos talentos? Vem comigo que no caminho eu te explico. E é o seguinte, a próxima esquina pode ser a sua, pode ser em qualquer canto do Brasil ou qualquer canto da sua cidade. Vem! Simbora! Enquanto o Maurício está procurando novos talentos, eu encontrei aqui pela praça a nossa amiga Eloá Cristina, que vai fazer parte de um quadro que nós fazemos lá na Esquina Democrática, que é Qual é a Música? Na Esquina Democrática, as pessoas vão, escutam uma música e ganham um brinde. E a Eloá vai participar agora comigo. Eloá, por gentileza. Boa tarde, Eloá, como está? Preparada? Preparada. Eu quero saber o seguinte, se tu estudou para fazer parte agora desse programa. Com certeza. Então tá, então o negócio é o seguinte, é tudo muito simples, eu vou chamar o meu amigo Maurício para poder trazer o fone de ouvido e começar a brincadeira. Tudo certo? Certo. Simbora! Já estamos aqui então com o fone posicionado e é sempre importante passar que a Eloá é uma grande fã de um rapaz, né? Qual o nome desse rapaz? Netinho de Paula. Netinho de Paula. Então vai ser tudo direcionado então para o Netinho de Paula. Eu vou só tocar um trecho da música que tu vai ter que adivinhar. Só um trecho, tá, Eloá? Só um trecho, pode ser? Pode, pode. Vamos embora, só um trechinho. A primeira. Timidez. Aê! Timidez, acertou, isso aí! E agora vamos então para a segunda. Eloá, essa aqui é mais difícil. Vai! Tô te vendo, tô sentindo. Beijo geladinho. Aê! Tá sabendo demais, cara. Agora é, essa é a Eloá, Cristina. E agora o seguinte, antes da última eu queria saber, fiquei curioso, como é que surgiu essa paixão pelo Netinho de Paula? Bom, essa paixão pelo Netinho de Paula surgiu lá nos anos 80, né? O tempo de samba sul, né? Que no caso era Negrito de Júnior. Hoje é só o Netinho. Então, pá, deu a primeira vez que eu vi o grupo, né, tipo Jackson 5, né, que eles dançavam e cantavam igual. Foi paixão ali e ali nunca mais larguei. E aí o Netinho de Paula, lembrando que tinha o Negrito de Júnior, se apresentava aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E era um evento, o samba sul era um dos melhores eventos que tinha, que trazia toda a família, né, Luá? Ia com toda a família pra lá. Todo mundo, mãe, pai, tio. Naquela época eu não tinha filho, né, mas agora se tiver, tinha que levar toda a Renca junto. Então é isso aí, Luá. Te prepara que agora vem a terceira e essa aqui é pesada. Que música é essa? No meio da noite eu pulei seu portão. Quer casar comigo? Aê! Então tá, cara. Palmas pro Luá. Parabéns. E eu queria que tu deixasse um recado pra todo mundo que tá curtindo e, em especial, pro Netinho de Paula. Pra dizer pro Netinho que eu sou muito boa dele e continuo seguindo ele onde ele estiver. E um beijo pra todas as netes e netes de todo o Brasil. É isso aí. E vamos agora procurar onde está o Maurício. Maurício! Ô, Zé! Recebi teu chamado, meu parceiro. Tô aqui na incensante busca de novos talentos. Aqui tem uma rapaziada jogando um futebolzinho aqui. E eu tô procurando novos talentos. Pra quê? Pra participar do nosso balãozinho. Balãozinho, como a gente fala aqui, não é embaixadinha, é balãozinho. No Rio Grande do Sul é balãozinho. E procurando novos talentos, sabe quem eu achei? Um cara que jogou no Mesquita, que tem um currículo imenso no mundo do futebol. Que ele jogou no Mesquita e jogou no Mesquita. Junabelo! É isso aí. Estamos aqui, né? Na busca por mais um talento do futebol. Como rola lá na Esquina Democrática, a gente tá aqui agora no Bairro Cristal procurando novos talentos pra fazer aquele balãozinho. Quem faz mais de ideia já faz muito, né? Quem faz mais de ideia já pode se considerar campeão. Aqui, a gente vai fazer a média de três tentativas e somar todas as tentativas pra ver quem faz mais. Então tá aí. Já temos os competidores? Eu acho que temos. É competidores ou competidoras? Competidoras. Ah, isso não importa. O que importa é que o futebol é pra todo mundo. E é o seguinte, eu acho que eu encontrei. Pois então, vamos chamar as meninas que a gente encontrou jogando futebol aqui. O futebol feminino tá muito em alta, né? Então, vem pro nosso mundo. Vem pra cá, meninas. Uma fica aqui e a outra pode vir pra cá. Qual o teu nome? Raíssa. Raíssa. Quantos anos é isso? 16. Mora onde? No Cristal. Que parte do Cristal? Na Jaguari. Na Jaguari. Então tá. E aqui do meu lado direito, qual o teu nome? Bianca. Quantos anos, Bianca? 12. 12 anos? Mora onde? Na Cristal, aqui na Capuari. Capivari, Jaguari, é isso aí. É, isso é uma piada bem gostosa. Pra me ajudar nessa disputa, eu vou chamar o meu parceiro, Junior Belo, que ele entende mais de futebol. Ele é jogador e tudo mais. Então ele agora vai coordenar as meninas pra ver quem faz mais balãozinho. Lembrando, vão ser três tentativas e vamos somar essas três tentativas. Por exemplo, se ela fez cinco em uma, na outra ela fez mais cinco e na outra ela fez mais cinco. Aí ela fez... É, eu sabia isso aí com laranjas, né? Cinco. Tá, peraí. Ela fez cinco. Daí na outra vez ela fez mais cinco. Aí se fez mais cinco... Dá pra ser com maçã? É isso aí, então vamos começar com a competição. Quem faz mais balãozinho? Aquele quadro que a gente faz lá na Esquina Democrática. Estamos aqui na Praça do Bairro Cristal com a Raíssa, com a Bianca. E pra começar, vamos lá. Para o ímpar, vocês duas. Peraí, 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 peraí. Par o ímpar. Par, ímpar. Vamos lá. Um, dois, e... Ela começa? Tu começa? Então vamos lá. Vamos lá, peraí, atenção. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Pepe, já tirei a vela. Vinte e quatro. Tá bom, hein? Que isso. Vamos lá pra Raíssa agora, atenção. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Quinze. Pepe. Quinze. Vamos lá, vinte e quatro, contra quinze, segunda rodada. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze. Vai pra matemática. Vai pra matemática. Isso. Vamos lá. Atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. É isso aí. Trinta e oito pra Bianca. Vinte e dois pra Raíssa. Estamos indo para a última rodada do Quem Faz Mais Balãozinho. Vamos lá. Bianca, última tentativa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então tá aí. A Bianca fez quarenta e seis balãozinho e agora a Raíssa precisa fazer no mínimo vinte e dois pra pelo menos empatar. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Já vou, já vou. É isso aí. Então já temos a vencedora aqui no bloco da esquina na Nova Metrô. Bianca, parabéns, Bianca. Quarenta e seis balãozinho. Parabéns, Raíssa. Fez trinta e seis. Mas eu vou chamar o Maurício agora aqui. Porque tem prêmio aqui, tem prêmio pras duas. O que tu achou, Maurício? Eu acho que elas fizeram muito mais do que eu poderia fazer. Eu, o total que eu já fiz de recordes Guinness foi vinte balãozinhos. Então, elas estão de parabéns. E como o importante é competir, né? Eu sempre falo que a gente, que nós somos pássaros de uma asa apenas e precisamos um do outro pra voar, né? Então, eu acredito que uma depende da outra. Então, por isso que as duas vão ganhar o prêmio da Nova Metrô, que é o CD da Rádio Nova Metrô. Pagodão, volume quatro. Junto com o copo. Junto com o copo pra tomar um suquinho, né? Porque eu sei que as meninas não tomam nada alcoólico. Então, elas vão tomar um suquinho aqui, um refrigerante. De preferência, um suquinho, né? Que é melhor pra saúde. Então, tá aí. Entrega aqui pra Bianca. Bianca. Parabéns, Bianca. E pra Raíssa. Tá aí. Parabéns, Raíssa. Esse foi o quadro aqui do balãozinho da Nova Metrô. O quadro que a gente faz na Esquina Democrática. Espero que tenham gostado. Ficou legal, né, Maurício? Ficou bem legal. Agora a gente vai disputar aqui quem faz mais entre eu e o Júnior Belo. Então, vamos lá.